Não explana pra sua amiga que eu tô comendo você Não explana pra sua amiga que eu tô comendo você Vem aqui no meu barraco só pra eu poder te comer Esse é o DJ Papu, não tem jeito, esse aí é o único original, moleque é brabo Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Não explana pra sua amiga que eu tô comendo você Vem aqui no meu barraco só pra eu poder te comer Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca É que a xereca dela é boa Eu como todo dia e nunca enjoa É que a xereca dela é boa Eu como todo dia e nunca enjoa Não explana pra sua amiga que eu tô comendo você Vem aqui no meu barraco só pra eu poder te comer Esse é o DJ Papu, não tem jeito Esse aí é o único e original, moleque é brabo Filha da puta, desce com a xereca Enquanto meu pau vai batendo na checa Filha da puta, desce com a xereca Enquanto meu pau vai batendo na checa Enquanto meu pau vai batendo na checa Não explana pra sua amiga que eu tô comendo você Vem aqui no meu barraco só pra eu poder te comer Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca Filha da puta, desce com a xireca enquanto meu pau vai batendo na tcheca É que a xireca dela é boa É que a xireca dela é boa Eu como todo dia e nunca enjoa É que a xireca dela é boa É que a xireca dela é boa Eu como todo dia e nem nunca enjoa Eu como todo dia e nem nunca enjoa É que ele não nunca enjoa É que a xireca dela é boa É que ela é boa É que ela é boa É que ela é boa É que é ela